A B de um provérbio Salame lung, predica e corte Nós tínhamos preparado cinco músicas, vamos cantar três Reduzindo as estrofas, porque está na hora da gente ir para casa E que amanhã tem que trabalhar Então Meu irmão, é bom saber para onde vais Caminhando sem parar Imagino que tu tenhas ideais Um lugar Pra chegar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a luta de Belém A guiar teu caminhar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a luta de Belém A guiar teu caminhar Tua vida é uma viagem sem parar Qual o encontro do amanhã Põe nos pés A esperança de chegar Numa terra Mais irmão Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a luta de Belém A guiar teu caminhar Olha a estrela que Deus te colocou Mostrando bem Sobre a luta de Belém A guiar teu caminhar O rei chegou de tão longe E pensa até dentro em nós Tornou-se frágil criança E assumiu nossa voz O rei que veio de longe Queria estar muito perto Queria estar com seu povo Guiado pelo deserto Conhece bem as orelhas Pois é divino pastor Pois é divino pastor Conhece a nossa fraqueza E o quanto temos de amor O rei que veio de longe Queria estar muito perto Queria estar com seu povo Guiado pelo deserto Natal é festa de luzes Que a gente faz cada ano Natal é mais que uma festa É Deus que se faz um ano O rei que veio de longe O rei que veio de longe Queria estar muito perto Queria estar com seu povo Guiado pelo deserto É para tudo A tudo Queria estar com seu povo Obrigado.